Eu não sei onde estou mais Acordo após um acidente Como ela foi capaz Vou falar de criatura, sou vidente Eu vou até o berçário Funcionar como uma creche Seja necessário Melhorar seu prep pack Esteja avisado O que ninguém esquece Me manda no berçário É um dia de neve Eu não sei como sair Caindo pesadelo Sinto que minha mente caiu Mas meu corpo já levantou Você já se perguntou O que precisamos no mundo? O dinheiro já se escutou Compreensão é tão profundo Consegue ver a resposta No sorriso das crianças Compreensar e esperança E não parar pra beijê-las O som que foi necessário O que precisamos? O que precisamos? O que precisamos? O amor do que precisamos? O que precisamos? Nosso mundo, todos, todos, todos Trae-me, eu sou Nosso mundo, profundo, vivemos Nosso mundo, nosso mundo, existe Nosso mundo, profundo Recebo uma ajuda interna Até que chegou a boa hora Vai escolher o lugar e veja Que tal voltamos pra escola? Desculpe pela nossa queda Só que eu não tive escolha Você merece uma explicação Depois de passar por tanta coisa Você matou o Rocky Você matou a Mommy Pode nos livrar de todo esse mal Juntos matarem o original Eles derramaram sangue Tem que ver como escapar Antes que me encontre Se estiver com fome Se for também estou a falar O que te dá pra vir aqui a Mommy? O que? O seu anjo tá pop Olha o estado em que tudo está Ele está com fome Não restou nada mais pra salvar Eu sou O último que sobrou Eu sou Contenor a carta da dor Eu sou Que de repente encontro Então agora Estou ouvindo o seu protocolo O que me cerca Tem mais um século Estou caindo E o pesadelo Estou sentindo A vida Você já se perguntou Sobre a hora da alegria Ah O que a desencadeou Basta assistir essa fita Todos foram mortos Cubados e inocentes Foram devorados Sem esta sobrevivência O rug Amor Me até o cat Mega protótipo Não será diferente Você está caindo Ah Minhas queridas Uh Eu sou E sorrisas Estou sentindo Você está caindo Uh Uh E o mar da noite Eu quero aproveitar E a hora da alegria De novo eu vou voltar Você vai levar seu povo Então vamos todos juntos Cade Eu sou O meu futebol É o gato roxo Que me pôs para dormir Sinto pelos seus amigos Que não moram mais aqui O pequeno canto roxo Que me pôs em pesadelos As mãos de quem eu salvar Até se a morte Em seus dedos O que eu vou explicar É o gato roxo É o gato roxo É o gato roxo Então vamos lá É o gato roxo É o gato roxo Obrigado.